No último final de semana foi registrado um incêndio em um armazém de café próximo à cidade de Entrefolhas. O incêndio só foi controlado depois de duas horas de trabalho do Corpo de Bombeiros. As chamas tomaram conta de todo o armazém. Foram cerca de duas horas de trabalho do Corpo de Bombeiros Voluntários de Caratinga. Mais de 10 mil litros de água utilizados para conter o fogo. O incêndio aconteceu na tarde deste domingo próximo a Entrefolhas no córrego Pé da Serra. José Inácio foi quem acionou os bombeiros. Sebastião Guerra, de 63 anos, é o proprietário do armazém de café. O comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Caratinga, Lucas José do Carmo, explicou os procedimentos tomados pela equipe dessa corporação. Tivemos um trabalho intenso, aproximadamente duas horas, para estar contendo os focos de incêndio. E após ter contido vários focos de incêndio, iniciamos o rescaldo, para ver se há perigo novamente de estar propagando os focos de incêndio. Foi a pessoa que está fazendo sempre uma acera aí próximo às suas residências, não está deixando o mato crescer próximo à sua residência, devido a que alguma pessoa passa, já coloca até um fogo, e em vez de ser um pequeno foco de incêndio, vai se tornar um incêndio de grande proporção. A polícia militar de Entre Folhas também esteve no local, realizando seus trabalhos de praxe.